Falar do Coutinho é muito fácil, né? Falar de um amigo, que eu já conheço desde 99, e um profissional exemplar, uma pessoa que serve de exemplo para todos os instrutores do PROERTE. Todo mundo tem vontade de um dia chegar a ter um pouco do conhecimento que o Coutinho tem. O Coutinho é um instrutor de opiniões firmes, mas embasadas em tudo, tudo que ele diz, ele fundamenta. Uma pessoa com quem nós cansamos de tirar nossas dúvidas e colocar nossas angústias, e que tem sempre uma palavra amiga, uma palavra de carinho, uma palavra de sabedoria e de respeito a todos nós. Coutinho, quero te dizer que é um orgulho para mim ser teu amigo acima de tudo. Para mim você é um exemplo. Parabéns, porque falar do PROERTE 20 anos é falar de você, cara. Você é um exemplo para todos nós e um grande amigo. Um abraço, que Deus continue te abençoando, abençoando tua família. Felicidade. Há 24 anos de casada, há 20 eu convivo com o PROERTE dentro da minha casa. Tenho orgulho do meu marido fazer parte dessa família, que é o PROERTE, de ser um marido honesto, um policial exemplar, um pai de família maravilhoso. Só tenho que agradecer. Ele está fazendo também parte da família PROERTE, de estar semeando bons frutos por todo esse lugar, por todos os lugares que ele passa. E quando anda-se na rua com ele, vê todos os bons frutos que ele semeou por esse caminho todo. Amor, um beijo. Uma coisa que eu sempre admirei muito no meu pai foi o profissionalismo dele. Não só o profissionalismo, mas como ele junta o profissional com o carinho que ele tem por aquelas crianças. A mesma preocupação que ele tem comigo como filha, ele tem com todos os alunos dele. Então, para mim, isso, além de ser um motivo de orgulho, é um exemplo que eu quero seguir para a minha vida. Então, eu te parabenizo por esses 20 anos que você está no PROERTE, que para mim é um orgulho muito grande ter você como pai e ter você realizando esse trabalho. Pai, beijo! Pai, queria te parabenizar por todo esse tempo, pelo seu trabalho, que eu sei que você faz com dedicação, com amor, com todo carinho. Eu sei que é muito importante para você. Você é um exemplo de pai, é exemplo de amigo, é exemplo de caráter. Você é um profissional exemplar. Eu não tenho o que reclamar de você. Tenho muito orgulho, tenho você como um espelho na minha vida. É um exemplo que eu tenho para seguir. Pai, te amo muito! É de nosso orgulho, porque ele faz as coisas assim com profissionalismo, com carinho. Ele veste a camisa e tudo o que ele faz, ele faz com bastante seriedade e isso orgulha muito a família. Meu querido amigo Coutinho, para falar um pouco de você, eu queria contar um pouquinho da minha história, assim, dos meus pensamentos e do meu minel de vida. Desde que me sentindo por gente, eu quis trabalhar com algo, que eu fizesse o bem para as pessoas. Trabalhar com algo que me trouxesse algum retorno para o meu coração, para a minha vida. E, em 1995, quando eu fui para a polícia, eu não vi um prazo essa possibilidade, porque o serviço é contínuo, é muito puxado. E, de repente, em 2008, eu vim com o Proérdice. E visualizei o que eu tanto sonhava em poder trabalhar para a polícia, na minha profissão, e, ao mesmo tempo, fazer o bem para as pessoas. No nosso caso, para as nossas crianças. Coutinho, quando eu cheguei aqui, eu vi em você um exemplo. Um exemplo a ter seguido por todos. Um exemplo de competência, um exemplo de profissionalismo, um exemplo de pessoa, um exemplo do bem. Continue fazendo o bem que você já faz há 20 anos. Muito obrigada por tudo aquilo que você fez para o nosso querido filho, que hoje completa 20 anos de existência. Você foi uma pessoa de uma importância fundamental. Você fez a nossa canção, que hoje é tratada pelo Brasil inteiro. As suas contribuições foram altamente significativas. Muito obrigada. Continue sendo essa pessoa magnífica que você é. Me orgulho muito de ser a sua coordenadora. Espero contar com você, como eu sempre concluí. Muito obrigada. Um beijo grande. Fique com Deus. Vai, eu contigo! Proartbrasil.com.br O site feito para resistir às drogas e à violência. Seja bem-vindo!